Durante a manhã desta sexta-feira, dia 4, foi realizado o seminário de políticas públicas em mudanças climáticas pelo Tribunal de Contas de Sergipe, juntamente com o Ministério Público de Contas. Um dos organizadores do evento falou sobre os desafios enfrentados quando se fala de mudança climática. Ele também apontou por onde devem começar as ações que tratarão o problema. A ideia é trazer os gestores para esse problema das mudanças climáticas de uma forma preventiva, trazer esse tema para o planejamento da ação governamental. Então a ideia é de alguma forma que se criem arranjos institucionais de integração das políticas públicas para buscar diagnósticos e a partir daí agir preventivamente. O deputado estadual Luciano Pimentel, do PSB, que representou o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, destacou a importância de discutir um problema que afeta a todos. Pela importância dessa temática, é um tema que hoje predomina todas as discussões no mundo, que é a questão das mudanças climáticas e o impacto que isso tem sobre a vida das pessoas. Então é o momento de se preocupar com essas questões para buscar minimizar os efeitos e os impactos futuros. E para isso é preciso que todo mundo, todos os países do mundo estejam engajados nesse processo para que possamos ter realmente minorado esses problemas no futuro. Para Lisiane, especialista no assunto e palestrante do seminário, a única forma de resolver o problema é unindo as ações em nível mundial. A proteção multinível significa que para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, controlar o efeito da mudança climática, não é possível simplesmente fazer somente com os estados ou com os municípios. É preciso que essa proteção aconteça de forma global, depois de forma regional, estadual e municipal. Então a proteção multinível significa que ela vai acontecer em vários níveis, em várias camadas da sociedade. Então ela atinge os indivíduos que precisam se engajar nessa proteção, as empresas, os estados e os órgãos internacionais. Então estamos todos nessa campanha em relação à redução dos efeitos que acabam contribuindo para a mudança climática. Desde o relatório Nosso Futuro Comum, da primeira-ministra Burtlain, em 1986, que já eram previstas todas essas mudanças climáticas, nós estamos agora experimentando os fatos concretos, em virtude da humanidade, os chefes de estado não terem tomado as medidas necessárias. Então, só por exemplo, os oceanos tiveram um aumento de 83 milímetros em todo o mundo. Então isso já gera uma preocupação muito grande. As abelhas estão sumindo. E como fazer a polinização? A seca em grande escala. Então nós temos um cenário mundial em que as alterações climáticas são de grande porte. Não obstante, uma minoria insistente e querendo negar esse fato. Então é preciso que as políticas públicas, no sistema federativo como o brasileiro, que envolve município, União, Estados e o Distrito Federal, elas atuem integradamente para uma adaptação, que nós chamamos de uma linguagem técnica, uma resiliência. Os governos locais, regionais e nacionais, eles precisam estar preparados para essa resiliência. Adaptação. Como conviver com a escassez de chuva? Como conviver com o aumento dos oceanos? Observem que nós temos problemas em toda a costa brasileira de avanço do mar. Isso não é à toa. Isso não é invencionice. Então nós vamos ter que ter um parâmetro. Os planos diretores precisarão ser mudados. Os estados e municípios deverão ter suas defesas civis preparadas, porque nós vamos enfrentar eventos extremos com mais frequência. Então as políticas públicas precisam estar integradas, preparadas para um novo momento. Um momento em que o homem adicionou no conjunto equilibrado pontos de desequilíbrio e vamos sofrer essas consequências. Representantes do governo e da prefeitura de Aracaju estiveram no evento para buscar mais informações e soluções para o problema. Para o enfrentamento das mudanças climáticas, a gente tem que agora administrar com mais eficiência. Aí envolve monitoramento, fiscalização, racionalização de uso, evitando desperdício, para que a gente possa administrar esse estoque de água por um período mais longo. Porque o susto foi grande, entende? De forma que esse seminário, e eu quero aproveitar e parabenizar a iniciativa dos organismos que estão participando e organizando esse evento, exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Ministério Público, Ele é muito importante justamente para dar a oportunidade de ampliar o debate, de traçar algumas diretrizes e a gente poder implantar e consolidar essa política do enfrentamento com relação a essa ameaça que são as mudanças climáticas. O conselheiro Clóvis Barbosa participou do evento. Ele reforçou a necessidade de políticas públicas urgentes que visem minimizar os prejuízos causados ao meio ambiente, que são sentidos por todos. Lamentavelmente, a questão do meio ambiente não é tratada com prioridade pela gestão pública. E este é um momento importante para nós conhecermos da necessidade de nós protegermos o meio ambiente. Nós estamos em uma situação hoje em que cada vez mais fica ruim a questão do meio ambiente. E você vê que uma crise econômica, uma crise em uma família, qualquer tipo de crise se resolve, mas no meio ambiente não, que não tem retorno. E é preciso que as autoridades estejam cada vez mais imbuídas de que devem tratar o assunto com seriedade e com prioridade.